As Aventuras de Poliana, capítulo 61 Luísa vai embora e Durval, confuso, vai atrás da irmã, enquanto Poliana chora no palco. Luísa chora e diz que não sabe o que falar, mas que irá contar a verdade hoje. Poliana aparece na sala onde estão os dois. Mirella diz que se a Raquel roubar Guilherme dela, elas não serão mais amigas. Poliana pede para que todos parem de brigar e ver o lado positivo, que a partir de agora todos possam ficar juntos e felizes. Durval e Luísa voltam a discutir. Poliana sai e João tenta consolar a amiga. Mirella só sabe falar de Raquel e Guilherme para Vini e não percebe que ele está interessado nela. Dona Branca diz para a neta que gosta do Vini, pois é um rapaz direito. Mirella responde para a avó que jamais ficaria com Vini. Luísa fica aliviado ao saber que a imagem que fez de Eric Hugo destruindo a escultura está salva, mas fica com medo de entregar para a diretora e ser perseguido pela dupla, mesmo que isso ajude a amiga. Luísa chega em casa e vê Poliana chorando e arrumando sua mochila para ir embora por não querer ser um peso na vida da tia. Luísa diz para Poliana que agora elas são uma família e que uma família fica sempre junta. Poliana larga a mochila e abraça a tia. Marcelo chega em casa e se depara com Débora reclamando por ele ter ajudado a procurar Poliana. No outro dia, Poliana conversa com Raquel e Lorena e diz estar muito feliz em ter primas. Lorena abraça Poliana e diz gostar de além de amigas serem primas. As duas decidem tentar reaproximar Durval e Luísa, mesmo Raquel não acreditando nisso. Eric Hugo ameaça Luigi a não contar a verdade sobre a escultura. Poliana, Kess e Luigi vão para a direção para falar com Ruth. Kess pergunta se ela está sendo acusada apenas por ela ser bolsista e que acha que os culpados devem ser Eric, Hugo, Felipa e Yasmin, que sempre pegam no pé deles. Ruth diz que é grave acusar sempre...